Como é que é o vídeo? O quanto a gente se conhece? Tá manchado o teu rosto. É por causa das... É por causa dos negócios que tá deixando vermelho o rosto. Os adesivos. Não é vermelho, é manchado mesmo, deixa eu ver. Parece que tá sujo. Vamos começar. E hoje vamos de tag. O quanto a gente se conhece. O que que é tag? Tag é um... Um vídeo, assim, que todo mundo tá fazendo. Tag é no YouTube. Trend é no TikTok e no Instagram. Então vamos de tag hoje. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curte, comenta e compartilha com seus amigos. A gente já tá chegando no 100k pra eu receber a plaquinha. Quando esse vídeo aqui já vai... Será? Será que já vai dar? Quando esse vídeo rolar, já vai passar do 100k. Se Deus quiser já tenha chegado. Mas mesmo assim, se já chegar no 100k, não deixa de se inscrever, comentar e compartilhar. Só tá crescendo porque o pessoal tá compartilhando, comentando e curtindo. É verdade. A gente tá fazendo isso pra vocês. Depois do 100k, a gente dobra a meta pra 200. Você vai dobrando, dobrando até 1 milhão. Bom, eu quero saber se a gente se conhece mesmo, Mozi. Eu te conheço. A gente já tá o quê? Esse ano a gente vai fazer 9 anos de casamento religioso e 8 anos de festa de casamento. E morar, viver juntos. Então eu quis meio que comemorar essa data com esse momento especial, né? Vendo se a gente se conhece. Como que vai funcionar? O Léo vai fazer as perguntas que a nossa produção fez pra gente. Toda vida esse Miguel da produção. Não, é a produção. A minha equipe que tá aqui atrás, que vocês não veem. A equipe tá tudo aqui. Fala aí, equipe. Bate palma, equipe. E aí, o Léo vai fazer a pergunta pra mim. O Mahmoud sai de cena. E aí depois faz todas as perguntas pro Mozi. E eu saio de cena, tá bom? Então, Mozi, dá licença, por favor. Ai, meu Deus do céu. Eu vou acertar todos, vocês vão ver. O Mahmoud vai errar todas. A cor favorita? A minha cor favorita é azul. Mas se ele for pensar no lenço, talvez ele vai falar branco. E a cor favorita dele também é azul. Comida favorita? Olha, o Mahmoud, ele pode ser que ele fale, eu não gosto de prato vazio, mas ele pode falar também bandura maclia, que é um prato de tomate que ele gosta. Ou um sahan que ele gosta também. Pode ser isso que ele fale. Agora, a minha favorita é estrogonofe. O esporte que mais gosta de praticar? É. Eu só pedi a pena falar com você. Tá. Ele vai falar... Como chama? Judô, não é Karate? Como chama aquela luta? Judô, Karate... Jiu Jitsu. Jiu Jitsu. Ele vai falar Jiu Jitsu. Será? E eu, Muay Thai. O tipo de música que mais gosta? O Mahmoud gosta de rock antigo. Essas músicas pesadas assim, rock antigo. Eu sou muito eclética, não tem uma coisa específica que eu gosto. Eu sou eclético. Por quê? Não acredito. Quanto causa? Eu, 37. E o Mahmoud, 42. Sonho de viagem. Ah, essa é fácil. Com certeza ele vai falar Japão. Só que eu também quero muito Japão, mas eu também tenho um que é Machu Picchu. que eu queria muito conhecer. Comida que não gosta e não come. Uma eternidade depois... É... É difícil, Mahmoud. Até a coisa que ele não gosta, ele come. Incrível. Uma coisa que ele não gosta é arroz, mas ele come. Não é como que ele não gosta de jeito nenhum... Tá, vamos... Conte, tá. Não sei. Enquanto o prato tá vazio, né? Ele não vai comer. E eu... Eu não gosto de... Assim, jeito nenhum. É quando eu olho o prato e ele não tá muito, assim, apetecendo. Coisas com berinjela. Mas eu gosto de baba ganous. Assim, se ela estiver muito cozida, não vou gostar. Mas eu tenho certeza que você vai errar. Qual o signo dele? Ele é gêmeos e eu... Não, é... Eu sou sagitário e ele é gêmeos. Acho que ele nem vai saber. Tenho certeza. Vocês estão vendo o clima como tá? Um clima maestudo, não é não? Aquela música lá... Tá dando a entender o que eu quero dizer, Léo, não? Tá. Aquela... A vovó foi na cozinha. O quê? A vovó foi na cozinha. O quê? Vai, vai. Programação de domingo. Ah, o amor da programação dele é sempre ficar no sofá assistindo TV, série, filme, alguma coisa assim, ficar largadão. A minha programação é fazer alguma coisa, sair e ir pra um restaurante. A minha programação é fazer alguma coisa, ir comer no japonês, ir almoçar, tomar um sorvete, alguma coisa nesse tipo. Eu tenho certeza que ele vai errar. Eu tenho certeza. Filme favorito. O meu filme favorito, eu não tenho um nome de filme, porque eu sempre esqueço, eu não sou de lembrar nomes de filme. Mas eu gosto de filme de comédia romântica, comédia, filmes adolescentes, esse estilo de filme. O Marmood, ele gosta de filme tipo viking, coisa policial, coisas com ação, esse estilo. É um filme específico, ou é o gênero do filme? É gênero, pode ser, porque eu não sei nome de filme, na verdade. Se ele puder falar nome de filme, eu não sei. O único nome de filme que eu sei são os filmes infantis, né? Do Abud. Bebida favorita? Do Marmood, é Red Bull. Ele toma Red Bull todo dia. E a minha, eu gosto muito de drinks, assim, mojito. O meu preferido é mojito, sem álcool, tá gente? Mojito, você quer só água com gás, gelo, limão espremido, limão e açúcar. Doce favorito? Doce do Marmood favorito? Esqueci de acabar de falar, esquece. Acho que ele gosta de falar Knefe, ele gosta muito de Knefe, com sorvete. Eu gosto muito de Knefe também, mas eu acho que é um doce mais fresh, sabe assim, fresh. Tipo, um bolo ou uma torta de morango que misture, assim, doce com coisas cíclicas. Ou de maracujá também. Ou limão. Qualquer uma dessas que ele falar pode estar certo. O sorvete favorito? O do Marmood, ele vai falar de, ou ele vai falar pistache, ou ele vai falar iogurte com amarena, né? Iogurte com frutas vermelhas, alguma coisa assim. O meu, eu gosto muito de algum sorvete de fruta, mais cítrico, morango, maracujá. Ou o sorvete de mousse de pistache, que eu amo bastante, tá baixo de late. E é isso? Agora vamos chamar o meu marido, peraí. Mose? Três dias depois... Agora é a vez do Mose, vamos ver. Se é a minha vez, por que que tu tá isso aqui? Não, mas aí eu vou ficar aqui, porque eu já fiz a minha parte. Então agora eu só quero ver o que ele vai acertar e o que ele vai errar. Eu posso interferir? Pode, tu já fez? Já fiz, né? Tá, vou interferir algumas... É porque tu quase não interfere em nada, né? A minha? Azul. E a dela? A dela é... A minha cor favorita é azul. Mas se ele for pensar no lenço, talvez ele vai falar branco. E a cor favorita dele também é azul. Rosa. Rosa? Quando que você me viu usando rosa? Azul, azul. Não, errou. Eu? Quando que você me viu usando rosa? Já errou, Marmuda. Tá, que quando que eu te vi usando rosa, várias vezes eu te vi usando rosa. Raramente, né? Tá, e quantas vezes tu me viu usando azul? A minha cor favorita é azul e... Mas eu sei que você gosta de azul. E tu, qual é a tua cor favorita? Azul. Azul também. Ah, tu nem me conhece. Nove anos não me conhece. E dez anos juntos. Comida favorita? A minha? A tua e depois a dela. Tá, favorita... Tá, bandura maclia. Estrogonofe dela. Acertou? Claro que eu acertei. Só faz isso. Se bem que faz tempo que não faz, né? Teve uma época lá em Floripa Lima que a gente ficou acho que um ano comendo estrogonofe. E o pior é que o Marmodei gosta. É, eu gosto. Não é que eu não gosto. É o pomo. Depois eu fui descobrir recentemente que ele não gosta tanto de estrogonofe e eu fazia todo dia. O que? Dá um beijo. O que é isso? É, 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 é. Vai, continua. É massinha mágica com chiclete. Massinha mágica com chiclete. Não, é giz de chiclete. Tá, vai. Continua. Esporte que mais gosta de praticar. A maioria muay thai e eu jiu-jitsu. Que nem um dos dois tá praticando. Desde que caçou. Aí o Marmode foi praticar, vai começar e você quebrou o quê? O dedão. Mas agora eu vou voltar. Então eu voltei já, né, na verdade. Só que daí eu tive que parar por causa da cirurgia. Quanto cálcio? 42, 36, 37 dela. Não, é 36 ou 37? Ah, é 37. Acertou. Claro que eu acertei, lógico que eu acertei. É, às vezes eu uso um 36 também. Ela acertou o meu? Acertei. 42, foi. Sonho de viagem. Ah, acho que Japão os dois, né? É, eu também falei Japão. Outra? Tu tinha Peru, não sei se ainda é. Sim, gostaria ainda. Então, Japão e Peru. Não, agora que eu falei. Porque eu falei Peru antes de tu falar. Ah, já falou a verdade, falou. Comida que não goste não come de jeito nenhum. Cara, eu não tenho uma comida que eu não goste não come de jeito nenhum. Não tenho uma comida assim que eu não goste. Tem alguma assim? Não, porque você come de tudo, né? Até quando você não gosta, você come. Eu como de tudo, eu como de tudo. Até quando eu não gosto, se eu boto no prato, eu tenho que comer. Mesmo que eu não boto no prato, a gente ganhou um sorvete que tava horrível. Não é que eu ganhei não. A gente tava na minha mãe, tinha um sorvete na casa da minha mãe que era horrível. E mesmo assim, ele ia comer aquele sorvete. E o teu? É. Comida que tu não gosta, mãe? Eu sou a pronta mais fresca pra comida. Deixa eu ver. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tu não gosta que eu não comeria de jeito nenhum. Aquelas tripas lá, recheadas. Maçarine, tu não comeu. Não, eu já comi, mas eu não gosto. Tá, então maçarine, né? Eu não sabia, vai. Qual o signo dela? Eu não entendo essas coisas de signo. Mas que? Quando é que tu nasceu? Em novembro? Não tenho nem ideia, não sei. Não entendo nada de signo. Eu sei que não é peixes, porque o pessoal fala que eu sou peixe. Ah, você é peixes? Claro que sabe. O que? Tu errou? Eu falei gêmeos. Não, mentira. Tu errou. Acho que o abude é gêmeos, eu errei. O teu eu não sei. Qual que é o teu? Sagitário. Eu ia chutar escorpião, mas zero, zero ideia. Não entendo nada de negócio de signo. Programação de domingo. O que você gosta de fazer no domingo? Ficar em casa assistindo filme. Amarelo? Saí. Saí. Sei lá. Saí de qualquer lugar. É. É também, mas eu falei uma programação, é. Tá. Uma programação? Tipo, jantar, almoçar, com a família. É isso. Eu, se eu pudesse ficar em casa sentadinho assistindo filme. Gênero de filme. O meu é ação. O dela é comédia romântica. Bebida favorita. Bebida favorita. Tu acertou o meu? Acertei. Acertei. Bebida favorita? O da Maria é suco de uva gaseificado. Água com limão espremido, muito limão espremido. Ah, Maria, só falta não ser. Mais ou menos. Água com... É, também. Morrito. Morrito. É... Morrito. Nunca vi ela toda vida pede água com muito limão espremido. Eu acho que você é o favorito dela. Porque não tem morrito aqui sem água no Brasil. Suco de limão. Ou suco de manga com limão. Não, para, né? Você toma todo dia o quê que você toma todo dia? Suco de limão? Red Bull. Não, mas não é a minha bebida favorita. Então você toma todo dia, então. Eu gosto muito, eu gosto muito. Tá brincando comigo? Doce favorito. Doce favorito? Olha, Knefe da Turquia. Acertou? Acertei. Eu ia falar da Turquia, mas eu só falei Knefe. Falou da Turquia? Não, mas é a Knefe da Turquia. Não, o Allah vem na minha cabeça a Knefe da Turquia, mas eu só falei Knefe. Errou! A tua? Halel Jibben. Não? Falei também, falei. Qual mais? Eu falei também, eu falei Halel Jibben e eu falei também um doce mais fresh, tipo... Sorvete? Não, tipo um bolo com torta de morango, de limão, uma coisa mais leve. Ai que orgânico! Ah não, é Halel Jibben. Mas falei Halel Jibben também. Não, é um só, pô. Sorvete, favorito. O dela é de pistache. Errei? Mousse de pistache. Ah, vai te terminar, pô. É mousse de pistache, falou? É, eu falei também, né? Ah, mas é pistache, pô. Então o dela é pistache ou mousse de pistache? Mousse... Eu vou falar o sorvete, mousse de pistache. Da base de latte. Ainda vai fazer propaganda pra eles ainda. E o meu, e o meu é frutas vermelhas com... Amarena. Amarena. Iogurte com frutas vermelhas. Amarena. Iogurte com frutas vermelhas. Tu acertou? Claro! Ué, como que eu ia saber? Estamos casados, estamos juntos há 10 anos, eu não vou saber. Ó. Ei, cabude, vem com o papai, vem. Acabou? Acabou. Acabou? Acabou-se. Doze segundos depois... Qual que é a tua cor favorita? O Batman. Deve ter ido fazer compras. Hoje é dia de feira e ele gosta de pechinchar o preço. Não, cor, cor. Qual a cor que tu mais gosta? Preto. Leandro, deixa eu lavar a manga. Isso, vai lá então. Leandro, tira. Uma hora depois... Agora, qual o teu super herói favorito? Batman. A comida que tu mais gosta. Hã? Qual a comida que tu mais gosta? Olha o beijão. Hum, pois sei, eu também gosto. Você come só salada? Não, eu gosto também de arroz e feijão. Não, nem gostoso. Você vai usar salada. Eu? Por quê? Porque sim. Não, acho que não. O que que é isso aqui? É uma bala ou um chiclete? É... 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 É parente com bala. Ah, tá. É... 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 É lápis de chiclete. Bota aí que eu amasso pra jogar fora. Assim? É, só bota a bala aqui. Ai... 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 Mas eu não quero jogar fora. Não, vou deixar aqui guardado. Depois pega. Eu tenho... Sabia? Eu tenho outra bala. Eu deixo jogar fora. Tem outra? Sim. Tem uma rosa? Na boca. Não. Inteirinha. É... Qual é o desenho que tu mais gosta? Ah... Fazer pequenina. Qual o gosto de sorvete que tu mais gosta? Ah... Morango. Isso é bom mesmo, hein? Fruta favorita? Melancia. O que tu mais tem medo? Ah... Do quê? Do que o sol joga... Que... Eu não gosto... Léo! Hum... Eu não gosto de ficar no sol porque tem perdinhas. De ficar no sol? É, tem predas. Pedras no sol? Só deixa eu tirar pra você ver. Essa daqui. Ah, tá. Mas de alguma coisa assim que tu tem mais medo. Do sol. Porque tem essa perdinha. O que mais te faz feliz? De noite. Tu é um vampiro. Hã? Mas o que mais te faz feliz? O que tu mais gosta de fazer? Estudar. Oh! Sério? É. Ah... Sério mesmo? É. Hum... Hum... Qual animal que tu teria? Um sapo. Hã? 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 Qual presente tu mais gostaria de ganhar, assim, de todos? Hã? Um caminhão muito grande. Olha! Que legal! Eu também gosto, cara. Um caminhão. Qual personagem de algum desenho que tu seria? De todos os desenhos, qual que mais tu queria ser? O rei dos desenhos. Mas qual? É um personagem, o nome? Eu já sei. O rei dos desenhos. É um personagem? É. De qual desenho? Mal da Patrona Canina. Ah, da Patrona Canina. É. Tá, mais uma. Eu tenho que tirar esse cabelo? Qual lugar que você mais gostaria de ir? Estados Unidos. Ah, sério? É. Não. Não. Se tu fosse abrir uma loja hoje. Vamos dizer assim, ó. Eu quero abrir uma loja. Vou ter a minha própria loja. Eu não tenho. Sim, mas se tu tivesse, do que que seria a tua loja? De brinquedo. Porque eu queria pegar todos os brinquedos. Maravilha. Foi tudo. Agora vamos ver se o papai e o amor vão acertar. Sim. O que que tu acha? Eles vão acertar ou vão errar? Errar. Ai, ai, ai. É. Tá bom. Galerys? Mária? Já foi? Foi. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. O que que você acha? A gente vai acertar? Não? Não. Eu vou acertar todas. Eu também acho que eu vou acertar. Vai lá, Léo. Roda as perguntas. Qual a cor favorita dele? Verde. Verde. Azul. É preto. Não, Budi. Desde quando é preto? Eu vou aí preto. Mas a sua cor favorita é preta? Mas a sua cor favorita é preta? Budi. Budi. Igual do Batman. É, ele disse, na real, ele respondeu Batman primeiro, na cor. Não é verde que você gosta? Eu achei que era azul. Tá bom. Vai, ô. Vamos lá, o super herói favorito dele? Homem-Aranha. Homem-Aranha. É o Batman. Budi. É o Batman seu super herói favorito? Homem-Aranha, Budi. Eu amo todos. Todos? Tá bom. Ele tá fazendo tudo do contra. Sem ovelha do contra. Comida favorita? Hum... Homem-Aranha. 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 Ai sobre isso? Homem-Aranha já depois. Você gosta de Homem-Aranha? Eu já falo de Homem-Aranha. Mas você sempre fala que a comunidade favorita é Japonaes, Mama. Mais arroz e um vejsão. Eu já respondo. Desenho favorito. Olha, tem Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Acertamos uma Não, olha a mama Mas eu também, é Então eu vou fazer assim, quem responder o primeiro de vocês dois Ganhou Não, a gente tá, tá, vai lá E o sorvete favorito? Morango Morango Morango? Eu achei que era o Pinta Língua Não, eu toque aqui Não é Pinta Língua? Não Você sempre pede Pinta Língua? Picolé é Pinta Língua Ah, tá bom Né? Tá bom, vai A fruta favorita? Manga Pera Velancia Errou, os dois errados Não, era velancia Tá bom, mas ela falou primeiro, falou manga e depois pera Ela errou Não, acertei na terceira Uma terceira O que que ele mais tem medo? Do bicho papal Do monstro Sol Sol? Tem porque tem pedras Ah, verdade, o sol sempre vai no olho dele, ele fala que incomoda Não precisa ter medo do sol, mama Mas eu não gosto da pedra, eu fico tirando Como assim? Vem pedrinhas? Sim Não vem, mama Vem sim É, são pedrinhas Qual? Que eu sempre mostro As remelas Ah, remela Quando ele acorda Ah, mas é do sol, mama Mas é quando você acorda, não é? Não, é do sol Ah, tá bom Tá bom, vai Não tem medo do sol O que mais faz ele feliz? A mamãe O papai Os brinquedos Hot Wheels Patrulha Canina Ah, esse é bom, hein? A vovó Doces Brincar com seus amigos Sorvete Praia O que que tu respondeu? Viajar O que que você respondeu, Bud? Assistir televisão Jogar videogame Tu não lembra o que tu respondeu? Não O que que ele respondeu? O que que ele falou? Estudar Ah, Bud Que bom, que bom, que bom Tá bom Ah, que estudioso Finge que me engana Que eu finge que acredito Que lindo Toca aqui, mamãe Toca aqui Você é muito gostoso Vai, vai Chiroso Qual animal que ele teria? O animal que ele teria? Sapo Sapo? Eu não ia saber sapo Eu não ia responder certo Você quer um sapo, mamãe? Por quê? Que eu quero Que ele faz assim, ó Vai, vai O que que o sapo faz? Qual o presente ele gostaria de ganhar? Não fala Hot Wheels Eu acho que ele gostaria de ganhar Um carrinho do Hot Wheels Aquele carrinho de como Sabe aquele carrinho? Não, deixa eu falar Você já errou Já errei? Errou? Vá, vá Tá Ele ia gostar Não fala pra ela De uma fábrica de doces Não É Deu? Erramos? Ué O caminhão? Hot Wheels O caminhão é muito grande Ah Um caminhão muito grande? Um caminhão bem grande Ele nunca falou isso Você queria um caminhão muito grande? Ah, tá bom Fica querendo É igual esse daqui Ah, um caminhão de verdade? Não É A mãe aranha Patrulha canina Chase Rubble Hulk Eu falei Hulk Não É da patrulha canina Não, o mal da patrulha canina O mal da patrulha canina? É Quem? Como é que é o nome dele? Fala o nome dele O rei dos desenhos Como é que é o nome do mal da patrulha canina? Por que você quer ser o do mal? Porque eu quero Tá bom, vai Se ele fosse abrir uma loja Uma loja Uma loja Quem que seria? Doce 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 Brinquedo Ah Qual o lugar que ele mais gostaria de ir? Praia Casa da vovó Não Viajar Não, mamã Mas pra onde? Estados Unidos Ah Acabou? Acabou? Quem acertou mais? O baba A mama O baba O baba Eu só deixei a mamãe ganhar Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Dá Like Like Dá like Dá like E se vocês querem mais vídeo com a Budi Comenta aqui Embaixo Beijo Tchau Ficou legal, né? Ficou muito bom